O que nós temos aqui é o que é feito rotineiramente, que é a manutenção do estádio, é o gramado na poda exata, no tamanho certo, o sistema de monitoramento funcionando a todo vapor e assim, em conjunto com a polícia militar e com os clubes, mandantes, tentando levar segurança aos torcedores que aqui frequentam. As torcidas devem se posicionar de acordo com o mando de campo. Assim, no primeiro jogo, um posicionamento. Na segunda partida, lados diferentes. O estádio é locado pelo mandante, então o mandante tem a prerrogativa de escolher o lado que a sua torcida vai permanecer. Agora, é lógico, tem que ser debatido com a polícia militar, que é o órgão responsável pela segurança, e se essa achar por bem que tal torcida fica em tal lugar, isso aí, como eu disse, tem que ser debatido junto aos clubes participantes e o mandante, é lógico, vai ter a sua palavra final, até porque ele quem vai pagar as contas do espetáculo. A grande decisão é no dia 13 de abril. Cerca de 50 dias depois, a seleção brasileira, já no mês da Copa, deve jogar aqui no Serra Dourada, em uma terça-feira, às 4 horas da tarde, contra o Panamá. E aos poucos, o estádio vai ficando mais moderno. Ele já está passando por um processo de reforma, de modernização. Nós estamos aqui agora, inclusive, recebendo um engenheiro eletricista que está fazendo o projeto de iluminação do estacionamento do estádio. E assim, a obra está acontecendo gradativamente, de maneira hordeira, e eu tenho certeza que ao final do governo Marconi Perillo estaremos com o estádio moderno.